A sua empresa tem um CNPJ ou um CPFNJ? Fica comigo até o final porque eu vou te explicar o que seria o CPFNJ e vou te mostrar porque ele pode falir a sua empresa. Olá, olá, olá! Eu sou o Fernando Campanholo e ensino empresários a parar de apagar incêndios, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. E se esse assunto te interessa, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. E nesse vídeo eu vou te mostrar porque você misturar o dinheiro de sua empresa com o seu dinheiro pode falir a sua empresa e também vou te ensinar como é que você faz para separar essas contas. Veja bem, empresa tem um CNPJ. Pessoa física, você é o empresário, tem um CPF. CPFNJ é uma brincadeira que eu faço para quando o empresário mistura dinheiro, mistura as contas do seu CNPJ com as contas do seu CPF. Entra tudo num bolo só, na verdade. E por que que isso é ruim? Existem cinco razões e eu vou te falar essas cinco razões agora. A primeira razão é que pode estar acontecendo de você fazer retiradas incompatíveis com a realidade, com o momento da tua empresa. Ah, Campa, mas eu tiro só o suficiente para minhas contas. Será? Você já chegou a somar todas as retiradas que você faz no mês para você entender isso? O segundo motivo é que você pode estar gerando um fluxo de caixa insuficiente para suprir o mês, insuficiente até para você reinvestir e melhorar a sua empresa. Por que isso? Porque de repente você olha lá para o caixa e vê que tem uma sobra de dinheiro, um dinheirinho ali e você vai lá e retira. Opa, vou pegar isso aqui para de repente eu comprar alguma coisa que eu quero. De repente para pagar uma conta pessoal, pagar a escola do meu filho, pagar o mercado, pagar uma viagem. Então veja bem, quando você faz isso, você não consegue controlar suas contas de uma forma bacana, de uma forma organizada que você consiga medir o que está acontecendo. Então você acaba quando de repente não sobra dinheiro, não tem aquele lucro que você quer, sem aquela oportunidade de identificar quem é o vilão. O vilão é que a empresa tem muita despesa, tem poucas vendas ou você está fazendo muitas retiradas. O que pode estar acontecendo? O terceiro motivo é que você não tem sobre hipótese alguma como fechar o DRE da sua empresa. O que é o DRE? É o demonstrativo de resultado de exercício, ele é um relatório muito importante que vai mostrar se a sua empresa está tendo lucro ou não, quanto de lucro, ou ainda se está tendo prejuízo e quanto de prejuízo. Por que não tem como fechar quando se mistura? Você vai colocar no DRE da empresa a escola do filho, a faxineira, a tua viagem, o mercado? Não tem como, fica um valor totalmente mascarado e irreal. E o quarto motivo é que não te permite você ter uma previsibilidade. O que seria uma previsibilidade? O correto é que você faça uma previsão financeira. Como é que vai estar minhas finanças daqui um mês, daqui três meses, seis meses ou um ano? Então é possível prever sim. Mas quando se mistura dinheiro da empresa com as contas de casa, não tem como se fazer essa previsão, é impossível. E o quinto e último motivo que eu acho que é um dos principais aqui é que você pode estar gerando o efeito CPF rico, CNPJ pobre. O que seria isso? É de repente você está matando a sua empresa, comprometendo totalmente o financeiro da sua empresa em prol dos seus luxos pessoais, das suas coisas, daquilo que você quer. Então esses são os cinco principais motivos de que misturar, fazer aquela mistura de contas de casa com contas da empresa, o famoso CPF, CNPJ, pode levar a sua empresa à falência. Ok. Campa, já entendi. Mas qual é que seria o certo, então? O certo é você não misturar. O certo é você ter um prolabore fixo. E é importante também que você entenda o que é prolabore e o que é lucro. São duas coisas totalmente diferentes que eu ainda vou te explicar depois. Mas tem um caminho aqui para você parar de misturar as contas, para você fazer o divórcio do CPF, CNPJ. O caminho é o seguinte, são seis coisas que você tem que fazer. A primeira coisa é você definir o seu prolabore. O que é o prolabore, Campa? Prolabore é o salário do empresário, a sua retirada mensal. Aquilo que você retira, referente àquilo que você vale para a empresa. Não é quanto você quer ganhar, não. Ah, mas eu sou o dono, Campa. Legal, você é o dono, mas quanto você está valendo para a empresa? Especialmente se tem sociedade. Quanto você vale? Quanto teu sócio vale? Ah, mas a gente tem meio a meio, a gente vai tirar metade de cada um. Mas de repente você é o diretor e é lá o operário, alguém que está só executando? Então não é justo que vocês tirem igual. O ideal seria o quê? Vamos olhar para o mercado. Uma pessoa para desempenhar as tarefas que eu desempenho. Quanto ela está valendo? Então o teu prolabore teria que, teoricamente, ser equivalente a isso. Quanto que você está valendo? Mas independente disso, você tem que definir qual é o seu prolabore, qual é o valor mensal. 2, 5, 10, 15, 20. Quanto que você vai retirar todos os meses? Depois que você definir esse valor, o que você vai fazer? Você vai adaptar o seu padrão de vida para caber nesse prolabore. Não é, ah, esse mês eu precisei tirar mais, vou lá e tiro e pronto. Não. Tem que equacionar o teu padrão de vida para que você possa viver com essa retirada mensal que você faz. Porque esse é o jeito de você ter uma empresa forte. Primeiro você fortalece a empresa. Depois se fortalece você. Primeiro o CNPJ, depois o CPF. E aí o que você vai fazer? Então você vai pagar-se no dia certo. Como assim no dia certo, Campa? Você não tem um dia para pagar teus funcionários? Não tem um determinado dia lá no começo do mês que você tem que pagar a folha? Nesse dia é o dia de você fazer a sua retirada. Retirar o seu prolabore também. Pode ser que nesse processo todo, de você estar equacionando essas coisas, você não consiga fazer isso. No dia de pagar os salários, você não tenha dinheiro suficiente. Tudo bem, tire uma parte, mas faça o que? Faça um controle financeiro. Você de repente definiu que você tem que tirar 10 mil reais. Chegou no dia de pagar a folha, você só tinha 3. Ok? Tirou os 3, a empresa só te deve 7 naquele mês. Então você vai fazer o que? Você vai limitar a sua retirada a esse prolabore que você definiu. Se você vai retirar 10 ou 5, o que seja, ou de forma parcial, um dia um pouco, outro dia outro pouco, você vai somando tudo, quando chegar naquele limite, deu, acabou. Então você está limitado ao teu prolabore. E por fim, você tem que entender que o maior ganho que você tem é o lucro da empresa, não é a retirada mensal. Então veja bem, prolabore é quanto você vale. Lucro é aquilo que sobrou lá no final do ano, fechei o DRE da minha empresa, deu um lucro de tanto, você pode optar, eu vou retirar todo o lucro, eu vou retirar uma parte, vou reinvestir o resto. E aí se você tem sócios, a mesma coisa. Pera aí, eu tenho um sócio, cada um tem 50%. Lá no final do ano eu vi que sobrou 200 mil reais. Ó meu sócio, vamos fazer o seguinte, vamos separar aqui, 100 mil a gente deixa para a empresa, a gente reinveste, vamos tirar 100 mil, então 50 para cada um. Esse deve ser o teu maior ganho, lá no lucro, no final do ano. E aí, você entendeu por que você não deve misturar as contas de sua empresa com as contas de sua casa? Você entendeu também como é que você faz para separar? E vai separar? Escreve aqui para mim nos comentários a partir de quando você vai separar o seu CPF do seu CNPJ. Um forte abraço, eu desejo que você viva positivamente e lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações.